Deixa eu colocar aqui o Ramon Souza Fala tio Chico, boa noite Boa noite Ramon Cara, eu me encaixo muito bem nessa situação do nosso amigo Lucas aí Que passou uma mensagem aí Perguntando a primeira moto Sempre tive experiência de carro Minha primeira moto é uma Crosser Eu comprei agora em abril Do ano passado, quer dizer ano passado né E muito boa a moto Sou um camarada que 1,80m Mais ou menos 100kg Sou bem ativo E uma moto que eu sugiro muito Por causa que ela pesa 100 e poucos quilos Pra primeira moto assim Eu penso assim que é interessante aí Pra gente se livrar das enrascadas aí Do dia a dia E minha pergunta é o seguinte aí meu amigo É itens de segurança né Na minha tem aquele bom e velho mata cachorro Antena aí pra questão de linha E eu sempre piloto aí de tênis, calça, jaqueta E joelheira às vezes é opcional Geralmente só quando eu vou viajar eu uso a joelheira Então o que a gente pode botar aí na moto Pra ela ficar mais segura aí E o que a gente pode também usar de itens de segurança aí Onde a gente pode investir Eu tenho uma dúvida muito grande isso aí Obrigado aí meu amigo, boa noite Ramon, um beijo, obrigado Pelo comentário Eu sugiro que você troque o tênis pela bota Uma bota Bota de motociclismo Hoje existem botas mais caras É caro, mas vai proteger seu pé Eu digo isso porque eu tive um acidente Na realidade não foi um acidente grave Mas que se tornou tão grave que eu quase perdi o pé Em 2019 Não sei se foi 2019 ou 2018 Não me recordo Eu vou falar 2018 Mas eu acho que foi 2019 Eu sofri um acidente com a scooter que eu tinha Coisa boba, cara Eu tava a, sei lá, 200 metros de casa Talvez até um pouco mais Vou falar 300 metros de casa E chegando de um show Quase 3 horas da manhã De boa Fui inventar de ir sem jaqueta Eu fui inventar de ir sem luva Sem nada de proteção, cara E com sapatênis E eu voltando Tranquilo Passei por uma poça de óleo A moto simplesmente caiu Tombou E o meu pé Eu tenho o joanete Então meu joanete Ele foi Comeu, cara Comeu todo o asfalto Não sei como Eu tava de sapatênis, cara Sapatênis e nada É a mesma coisa Tênis E nada é a mesma coisa Resultado Esse Esse Essa ferida Entrou uma bactéria E a bactéria Quase que eu perdi meu pé, cara Pé todo Quase que eu perdi, tá Isso virou uma infecção Eu tive que ter um tratamento de 3 meses Numa infectologista Tomando remédio brabo mesmo Ficava todo me coçando, cara Era terrível Cara, quase que eu perdi o pé Isso porque eu fui inventar de usar um sapatênis Eu nunca mais ando de moto Sem bota, cara Nunca Depois dessa Nunca mais E meu pé nunca ficou 100%, tá Meu pé é todo manchado A ferida O local da ferida A pele é bem fininha Então, cara Foi terrível E simplesmente porque eu inventei de usar um sapatênis Então Uma coisa que eu digo pra vocês todos Cara Se a bota custar 300, 400, 500 reais Compre, cara Compre a bota Bota pra motociclista Sabe? Bota Bota com proteção Porque o pé É uma das coisas que vai logo numa queda de moto É o pé, cara Pé vai Come Se você tiver com sapatênis Quando eu vejo a galera andando de chinelo Eu não tenho pena, cara Eu falo Se o cara perder o pé Se desgraçar Perder os dedos Eu não tenho pena Porque o cara tá buscando, velho Andar de moto Sem camisa De short E de chinelo Eu não ligo, velho Se o cara cair Se lascar Eu não tenho pena Agora A gente que acha que tá de tênis Tá bem protegido Não está Tênis e nada É a mesma coisa Sapa, tênis e nada É a mesma coisa Então é bota, cara Bota Bota de motociclista, tá? Eu, inclusive, eu tô usando uma bota Que é boa Mas eu quero comprar uma bota Parruda mesmo, sabe? Eu tô vendo uma bota da Alpine Stars Que ela tem umas proteções É caro, gente É caro Caro mesmo Mas depois dessa experiência que eu tive Qualquer valor Que possa proteger meu pé É válido E são essas botas Casuais, sabe? Você nem... A pessoa olha Nem percebe que é a bota De motociclismo Sabe? Parece um tênis Então eu vou te sugerir Que você vá na KMMotoshopbahia.com.br Tem essas botas Tá? Aqui na descrição Tem o link Do meu patrocinador Que é a loja Eles entregam pro Brasil inteiro E é KMMotoshop Bahia Tá? Então acho que pra você Você já tá todo equipado Show de bola, cara Capacete fechado Jaqueta Luva Calça Com proteções Tem calça Com proteção Da X11 Com Kevla Tem uma outra marca Que é melhor do que a X11 Que tem Kevla Na calça toda E a calça Custa Em torno de 700 reais Vale a pena Porque é um item de segurança Você dá pra dividir Em 10 vezes Nessa calça A da X11 Também é boa Que é uma calça Que você nem diz Que é calça de proteção HLX Também tem calça Não tem Kevla Mas tem umas proteções Do joelho A calça é boa também É HLX.com.br Eu gosto muito Do pessoal da HLX Por isso que eu tô falando Fazendo propaganda Da galera da HLX Eu tenho essa calça E o que mais Eu acho tão importante Falar disso Sabe? E vai lá na KMMotoshop Bahia.com.br Eles entregam pro Brasil inteiro Tio Tem essa bota aí Que eu uso Até mandei a foto aí pra você Uma eu tô usando E a outra É a foto da bota mesmo Ela é bonitinha Tem bico de PVC E tem uns refletivos Sabe? Bonita mesmo Um tecido refletivo A lateral É uma bota do dia a dia Cara Boa Eu uso ela Sempre que eu tô de moto Uma ideia aí Pra quem quiser É Google Ear O nome da marca Se alguém se interessar Olha que legal Tem uns tipos de bota também E refletivo, cara Um abraço Valeu, Davizão Aí Legal Legal, gostei E refletivo, né? Isso é bom Valeu, Davi Obrigado pelo apoio Pela ajuda Tio Chico Boa noite É o Flávio O que que tá falando? Oi Flávio Luiz de Janeiro Tudo bom? Bom Meu querido A respeito aí Do que tava se discutindo Agora há pouco Sobre itens de segurança Você tava falando A respeito Das botas Né? Eu tenho uma sugestão Pra galera aí Que não tiver condições Porque eu sei Que eu trabalhei Na hora da construção civil Durante muito tempo Então eu conheço Existem umas botas Da construção civil Que são umas botas Muito bonitas E são feitas Pra resistir A vários tipos De acidentes Dentro da construção civil Elas são de coros E reforçadas Não é a bota Que normalmente O espião usa Que são fornecidas Pelas empresas Essas são feinhas Mas tem umas Que são compradas Normalmente Quem compra Encarregado Engenheiro Pessoal da parte técnica Né? E são botas Maravilhosas Né? E tudo custa Na faixa aí De cento e poucos reais Né? Eu vi até uma aqui Muito bonita De couro Vou te mandar A foto dela aí Custa 133 reais Pra quem não tem Condições de comprar Uma bota Específica De motociclista Vale a pena Comprar uma botinha Dessa aí Vou deixar essa dica aí Vou te mandar a foto E tu vê aí O que que você acha Flávio Um beijo Obrigado Eu há alguns anos Eu fiz um vídeo Tem um vídeo aqui Sobre bota Pode colocar aqui E eu indico Exatamente uma bota De construção civil Na época Só pra você ver Como a inflação É louca A bota na época Custava 60 reais Olha que loucura Esse vídeo Deve ter uns 4 anos 4 ou 5 anos E A bota custava 60 reais É da Bracol Bracol Exatamente como essa Inclusive eu usava Essa bota Da Bracol Eu usava Até alguns anos atrás Eu usava E eu ia Eu comprava botas Exatamente na Ferreira Costa Que é aqui do Nordeste Que é igual O Leroy Merlin No Sudeste E tem Tá gente Vai qualquer loja De material de construção Vocês podem comprar Essa bota Porque ela tem um bico Se não é de ferro É um bico Com um PVC É bem rígido E protege É exatamente isso Que o Flávio Tá falando E há muitos anos Que eu falo Sobre isso Não precisa comprar Uma bota caríssima De 300 reais Mas foi bem lembrado Pelo Flávio Essas botas De construção civil Resolvem 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 mesmo O problema O problema É que elas são Quentes pra caramba Esquenta pra dedéu Mas gente Não tem como você ganhar Em tudo né Esquenta mesmo Eu usava isso Usei por anos Andando de moto Mas esquenta Esquenta pra caramba Mas é excelente E protege o pé Isso protege muito mais Do que sapatênis Tênis Essas bostas E é bem mais barato Obrigado viu Flávio Pela lembrança E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado